Bom dia, caríssimo irmão, caríssima irmã, que nos acompanha pela rede Evangelizar de televisão. Você que acompanhou o programa Experiência de Deus com o Padre Reginaldo, agora vamos continuar em oração com o programa Com a Palavra. Eu sou o Padre Elvis Alano Perrone, da Paróquia Imaculada Conceição de Mariental, Diocese de São José dos Pinhais. Importante que você já faça o seu pedido, faça a sua oração, ligue para o telefone que você vê na tua telinha, 3221 6060 e comece a rezar conosco. A importância que a Palavra de Deus tem em nossa vida, a importância que a Palavra se torne o pão nosso de cada dia. Hoje vamos fazer uma pequena reflexão sobre o tema que nós ouvimos no segundo domingo da quaresma, a transfiguração do Senhor. Somos chamados nesse caminho quaresmal, transfigurar o nosso coração, transformar o nosso coração em um coração imaculado e um coração que reflete a luz de Cristo. ouçamos a Palavra de Deus. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação da Palavra do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Seis dias depois, Jesus levou consigo Pedro, Tiago e seu irmão João e os fez subir a um lugar retirado numa alta montanha e foi transfigurado diante deles. Seu rosto brilhou como o sol e suas vestes ficaram brancas como a luz. Nisso apareceu-lhe Moisés e Elias, falando com ele. Pedro então tomou a palavra e disse a Jesus, Senhor, é bom estarmos aqui. Se queres, farei aqui três tendas, uma para Ti, outra para Moisés e outra para Elias. Ainda estava falando quando uma nuvem luminosa os cobriu com a sua sombra e de dentro da nuvem uma voz dizia, Este é meu Filho amado, no qual está o meu agrado, escutai-o. Ao ouvirem isso, os discípulos caíram com o rosto por terra e ficaram com muito medo. Jesus então se aproximou, tocou neles e disse, Levantai-vos, não tenhais medo. Os discípulos ergueram os olhos e não viram mais ninguém a não ser Jesus. Ao descerem da montanha, Jesus ordenou-lhes, Não fareis a ninguém desta visão até que o Filho do Homem tenha ressuscitado dentre os mortos. Palavra da salvação. Caríssimo irmão, caríssima irmã, Nesta manhã, juntamente com o apóstolo Pedro, Nós podemos dizer, É bom estarmos aqui. É bom estar convosco, Nas vossas casas, Partilhando a palavra, Mas principalmente reunidos em torno da palavra de Deus. Nesta manhã, Somos convidados a subir o Monte Tabor, Afim de meditar acerca da transfiguração de Jesus. Somos chamados também a caminhar com Jesus. Subir a montanha é sempre um desafio. A montanha sempre nos traz uma fadiga. Mas a montanha é importantíssima na história da salvação. Muitos profetas, Moisés, Jesus, Sobem a montanha para fazer esse encontro com Deus. O que nós também possamos fazer esse encontro? Jesus escolheu três dos seus discípulos. Pedro, Tiago, E seu irmão João, Filhos de Zebedeu. Uma pergunta, Por que Jesus escolheu exclusivamente esses três discípulos? Nós não temos uma resposta precisa para essa pergunta. Mas podemos dizer, Esses três discípulos, Eles constroem essa história com Jesus. Mas principalmente, Quem sabe, Eram os três discípulos, Aos quais tinham mais existência a esse plano de Jesus, A essa missão que Jesus estava confiando a eles. Pedro, Aquele que será o príncipe dos apóstolos, Ele que negou Jesus por três vezes, Ele que muitas vezes não concordava com aquilo que Jesus lhe pedia. O fato é que quando Jesus anuncia a sua morte e a ressurreição, Pedro queria que Jesus passasse daquilo e aquilo não acontecesse. E Jesus vai dizer, Longe de mim, Satanás, Porque você não pensa como Deus, Mas sim como os homens. E os dois irmãos, Tiago e João, Que eles, Juntamente com a sua mãe, Queriam um lugar de destaque no reino de Deus. A mãe queria que eles, Um sentasse à direita, E outro à esquerda de Jesus. Um belo pedido, A mãe deles fez. Mas para nós conseguirmos um lugar no céu, Nós devemos subir as nossas montanhas aqui na terra, Passando pelos desafios, Mas principalmente acompanhando Jesus. E a transfiguração também é a questão importantíssima relacionada com a nossa missão. Como estamos vivendo a nossa missão? Olhamos a atitude de São Pedro. Ele queria construir três tendas. Uma para Jesus, Uma para Moisés, E uma para Elias. São Pedro já pensou no comodismo. São Pedro queria ficar ali na montanha, Tendo essa visão de Deus. Mas temos que continuar a missão. Temos que descer a montanha. Temos que evangelizar. Temos que construir o reino de Deus aqui neste mundo. Mas principalmente ser essa igreja em saída que Papa Francisco nos pede tanto. Temos que ir ao encontro dos nossos irmãos. E a importância também que Deus se manifeste. Muitas vezes nós precisamos dessa manifestação de Deus em nossa vida. Essa voz que apresenta Jesus e pede que cada um de nós o escute. Não ouvir simplesmente, mas colocar em prática aquilo que Deus pede a cada um de nós. Deus apresenta o seu filho juntamente com Moisés e Elias. Moisés representa a lei, a lei do Antigo Testamento, que Jesus mesmo diz. Eu não vim para abolir a lei, mas eu vim para completá-la. E a lei que Jesus nos traz é uma lei que se resume no amor a Deus e no amor ao próximo. Que nós possamos viver profundamente esse amor que Jesus tem por cada um de nós. Que nós possamos expressar esse amor com as nossas palavras, atitudes, ações na nossa comunidade, na nossa família, no nosso mundo de trabalho. Já o profeta Elias representa o profeta importantíssimo do Antigo Testamento. O profeta por excelência, mostrando que Jesus é o novo profeta. É aquele que não simplesmente fala em nome de Deus, mas aquele que apresenta Deus para cada um de nós. Não podemos conhecer a Deus, não podemos chegar ao Pai sem passar pelo Filho. Então, nesta manhã, tenhamos essa atitude de São Pedro. É bom estarmos aqui, é bom estarmos com Jesus, mas que coloquemos em prática aquilo que Jesus nos ensina. A importância de testemunhar com a nossa vida, aquilo que nós ouvimos com os ouvidos e proclamarmos com os nossos lábios a palavra de Deus. Temos que ser evangelizadores. Não precisamos ir em lugares distantes. Sejamos evangelizadores na nossa casa, na nossa família, no nosso ambiente de trabalho. Sejamos evangelizadores no ambiente onde nós vivemos. É ali que está a nossa missão. É ali que Jesus nos convoca a subir a montanha. A montanha é o nosso lar. A montanha é a nossa comunidade. A montanha é a nossa paróquia. É ali que nós vamos passar as nossas dificuldades. É ali que nós vamos crescer como os discípulos cresceram nesse conhecimento e nesse contato direto com Jesus. Não tenhamos medo, caríssimos irmãos e irmãs. Façamos que a nossa vida seja uma vida onde nós demos um verdadeiro testemunho da nossa fé. E a mensagem da transfiguração quer convidar cada um de nós a transfigurar o seu coração. Olhemos agora um pouquinho para dentro de nós. Como está o meu coração hoje? É um coração aberto, um coração iluminado, um coração onde a palavra de Deus está frutificando? É um coração de terra boa ou é um coração ainda fechado? Um coração que a luz de Cristo ainda não conseguiu penetrar? Ou é um coração que parece um deserto? Um coração sem vida? O período quaresmal nos chama a transfigurar o nosso coração, a transformar esse coração em um coração onde nós possamos acolher todos. Tem uma frase de São Camilo que diz assim, o que o mundo precisa hoje? De mãos que carreguem o coração e que nós possamos carregar o coração um do outro. Carregar com cuidado, carregar com carinho, que nós possamos principalmente cuidar do coração um do outro. Então, faça o seu pedido, faça a sua ligação. No próximo bloco, vamos atender as ligações. Então ligue para o número 3231-6078 e agora vamos para um breve intervalo. Não perca mais nenhum vídeo da TV Evangelizar. Inscreva-se agora! Voltamos com o nosso programa com a Palavra. Você que ligou a televisão agora, estamos falando da transfiguração do Senhor. Transfigurar o nosso coração e um coração luminoso, um coração onde a Palavra de Deus é fecunda. Agora vocês vão ver imagens do nosso call center. A nossa equipe está pronta para lhe atender. Então ligue agora e deixe seu pedido de oração no número 322-6060 que você está vendo na tela. E também seja um associado da obra Evangelizar é Preciso, através da sua doação, que é muito importante para cada um de nós. Que essa obra consegue atingir tantas famílias, levando a evangelização através dos meios de comunicação. Então se você ainda não é um associado, seja agora mesmo ligando para o nosso call center. E vamos também atender agora a ligação da senhora Diana da cidade de Fortaleza. Tudo bem, senhora Diana? Seja bem-vinda ao nosso programa com a Palavra. Abenço a Pada. Deus te abençoe. Pada, eu sou de Fortaleza. Que bom. Um abraço a todas as pessoas de Fortaleza que nos acompanham neste momento. E são muitos, viu? São muitos que amam o Padre Reginaldo, amam os programas dele e a TV dele. Eu acompanho pela TV, canal 27. Que bom. Padre, eu queria lhe pedir oração para duas pessoas. Uma é minha irmã, que saiu agora de madrugada para São Paulo, porque ela estalpeou de aneurisma, colocou um risco na cabeça. Vamos rezar com ela, pela sua saúde. E ela hoje está aí para a revisão, para que Deus abençoe que ela esteja curada. Que a nossa fé é grande, a minha e a dela e toda a família. E outra é pelo Edilson Júnior, meu esposo, para que Deus abençoe a vida dele, que ele tenha mais fé e crer que tudo na vida vai ser transformado na vida da gente. Que bom. Então, vamos rezar por eles, que a sua irmã recupere a sua saúde e também pelo seu esposo que esteja fortalecido na sua vida. E que vocês possam, como casal, ter uma vida feliz, mas principalmente essa família abençoada. Obrigado pela sua participação e Deus te abençoe. E assim, podemos fazer a nossa ligação, fazer o seu pedido, pode ligar para o número que está na tela. Lembrando a importância do Evangelho do dia de hoje. Será que nós hoje somos capazes de fazer uma verdadeira transfiguração na nossa vida? O que impede a cada um de nós de fazer essa verdadeira conversão? O que nos amarra? O que nos deixa presos neste mundo? O que nos impede de subir essa montanha para fazer este encontro com Deus? A oração é algo muito importante na nossa vida, mas principalmente nesse período quaresmal, nós temos um dos pilares para fazer uma boa quaresma, é a oração. que nós possamos também rezar com a Palavra de Deus, pegando a nossa Bíblia, fazendo uma leitura, meditando essa Palavra, aplicando essa Palavra na nossa vida. É importante também que nós possamos aprender a fazer uma verdadeira leitura orante, fazer esses passos e transformar essa Palavra de Deus nessa planta que cresce e frutifica em nós. E vamos agora atender mais uma ligação da senhora Catarina Duarte, de Sarandí, Paraná. Bom dia, dona Catarina. Bom dia, padre. Como a senhora está? Tudo tranquilo? Tudo bem. O que a senhora... Quer dizer, na medida do fofiz, é que eu estou com câncer? Sim. É que eu estou com câncer e daí eu estava fazendo o tratamento. Agora o médico dispensou, porque mesmo fazendo a quimioterapia estava aumentando o câncer. Mas a senhora está fazendo algum... Então eu estou meia desnorteada. A senhora tem que continuar o tratamento, porque é muito importante. Mesmo que o câncer continue a se desenvolver, nós precisamos sempre de atendimento médico. Nós rezamos, pedimos a graça, mas o tratamento é importante. Que não tem mais jeito, que não vai mais fazer o tratamento. Sendo que eu estou bem, cuidando do meu serviço, ainda cuido da santinha, dos doentes aqui do meu bairro. Dona Catarina, posso lhe dar um conselho? Para Deus, tudo tem jeito. Nós não podemos perder a esperança, perder a fé. Para Deus, nada é impossível. Então que a senhora se fortaleça através da oração. Muitas vezes nós podemos estar desenganados pelos médicos. Mas Deus nunca nos abandone. Então continue rezando. Continue junto conosco na oração. Continue o tratamento, que é importante. Mas é importante termos sempre essa convicção. Deus nunca nos abandona, tá bom? E Deus lhe abençoe. E continuando também a nossa reflexão, a partir daquilo que conversamos com a Dona Catarina. A importância de confiar em Deus. Aquilo que Deus disse no Evangelho de hoje. Quando ele apresenta o seu filho, dizendo, escutai-o. Aquilo que Jesus pede a cada um de nós. Que nós tenhamos confiança nele. Que nós não desanimemos nessa nossa vida, na nossa missão. Mesmo que muitas vezes o mundo diz que algo é impossível. Lembremos sempre, para Deus nada é impossível. Deus sempre nos fortalece. Deus todos os dias nos dá uma nova possibilidade de vida. Toda manhã, quando levantarmos, levantando da nossa cama, fazendo nossas orações. Pensemos sempre assim. Deus está comigo. Deus, nessa manhã, me dá uma nova possibilidade de vida. Uma nova possibilidade de fazer o bem. Uma nova possibilidade de fazer a diferença no mundo em que eu vivo. E essa diferença depende de cada um de nós. Quem sabe não vamos conseguir mudar o mundo. Transfigurar o mundo onde vivemos. Mas nós temos a possibilidade de transfigurar o nosso coração. De transformar o nosso coração em algo melhor. E transformando o nosso coração, isso vai se refletir no nosso dia a dia e na nossa vida. Então, a importância de nunca desanimarmos. Eu contava, nesse final de semana, nas homenias que eu fiz na minha paróquia, uma história que eu li em um livro um tempo atrás. E contava a história de uma mulher que tinha câncer. E ela perdeu praticamente todos os seus cabelos. E um dia de manhã, ela levanta, olhou no espelho e ela tinha só três fios de cabelos. E ela se perguntou, como eu vou fazer o meu penteado hoje? E ela pegou aqueles três fios de cabelos e fez uma trança. E o seu dia foi feliz, foi no seu trabalho e ela fez tudo aquilo que devia fazer. No outro dia, essa mesma mulher levanta, se olha no espelho e percebeu que ela só tinha dois fios de cabelos. E ela se pergunta, como eu vou fazer o meu penteado hoje? E ela olha no espelho, pega aqueles fios de cabelos, joga um para a direita, um para a esquerda. E falou, hoje eu reparti o meu cabelo e foi trabalhar feliz. E o seu dia foi um dia maravilhoso. No outro dia, essa mesma pessoa levanta de manhã, olha no espelho e vê que ela só tinha um fio de cabelo. E ela se pergunta, como será hoje o meu penteado? Então ela pegou aquele fio de cabelo, pegou um elástico, jogou para trás e fez um rabo de cavalo. E foi feliz, trabalhou e o seu dia foi um dia maravilhoso. No outro dia, ela levanta, olha no espelho e ela não tem nenhum fio de cabelo. O que ela vai dizer? Dará um grito de alegria dizendo, graças a Deus, hoje eu não preciso me preocupar com o meu penteado. Muitas vezes na nossa vida, nós olhamos para os nossos problemas e não encontramos solução. Mesmo nos momentos difíceis, mesmo nos momentos de dor, nós podemos colher algo de positivo. Depende de cada um de nós. Não podemos desanimar, mas principalmente quando nós encontramos Deus em tudo aquilo que fazemos, os maiores problemas nós vamos encontrar com soluções pequenas na nossa vida. O importante de termos essa fidelidade nas promessas de Jesus e com a certeza que com Ele nós sempre venceremos. com essa ideia, Deus todos os dias me dá uma nova possibilidade de vida. Deus me faz viver cada dia como um dia único e irrepetível. Depende de cada um de nós. Partilhemos as nossas alegrias e cada dia o seu problema e a sua dificuldade. Como essa mulher da história que eu contei, cada dia ela tinha um problema. Em cada dia ela arrumou uma solução. Mas principalmente ela não deixou de viver a sua vida. Então vamos continuar fazendo as nossas ligações. Lembrando também os nossos recados, pois que estamos em rede nacional. Ligue no livro, no número que está aí na vossa tela. Mas principalmente não deixe de rezar conosco. É importante o teu pedido, é importante a tua ligação, mas é importante também a tua oração. E vamos para um breve intervalo. Não perca mais nenhum vídeo da TV Evangelizar. Inscreva-se agora. Estamos voltando com o nosso programa Com a Palavra. Você que ligou a televisão agora. Você que está preparando o almoço para a tua família. É bom estar com você. É bom estar nas vossas casas. Lembrando algo muito importante. Hoje nós temos, como toda segunda-feira, a Noite de Louvor. O maior grupo de oração da TV Nacional. Hoje com a presença do Padre Christian e também da Irmã Janete. Você que é da região metropolitana em Curitiba. Ainda dá tempo de vir para cá participar conosco. Você que está pelo Brasil e pelo mundo. Nos acompanhe pela rede Evangelizar de televisão. Mas principalmente você que está olhando o número na tela. Ligue, faça seu pedido. Reze conosco. Meditemos juntos essa palavra de Deus. E vamos agora atender a ligação da Maria Lúcia de Cachoeiro de Itapemirim do Espírito Santo. Bom dia, Dona Maria Lúcia. Bom dia, Padre. Que a paz de Deus esteja contigo. E o amor de Maria. Qual que é o seu pedido, Dona Maria? Padre, eu gostaria que você rezasse pelos meus filhos, Vinícius e Milena. Eles estão à procura de trabalho. Tem andado muito difícil, sabe? Então rezemos por eles. Rezemos por eles e também pelos 11 milhões de brasileiros que estão desempregados. Rezemos que todos eles possam encontrar um emprego. Que possam ganhar também o seu pão de cada dia através do trabalho. Obrigado pelo seu pedido, obrigado pela sua oração, mas principalmente rezemos pelos seus filhos e rezemos também pela Senhora. E também, continuando o nosso tema da transfiguração do Senhor, nós somos chamados a viver profundamente essa grande mudança da nossa vida. A exemplo de São Pedro, não paremos no comodismo. Não queremos ficar na montanha. Vamos descer essa montanha e vamos evangelizar. Vamos colocar as nossas mãos em função dessa obra de evangelização. Evangelizando a nossa casa. Evangelizando a nossa família. Evangelizando em todos os lugares onde nós convivemos. Somos chamados a continuar essa missão dos apóstolos. O interessante no final do nosso evangelho. Jesus pediu que os discípulos não contassem a ninguém aquilo que eles tinham vivido. Por que Jesus faz esse pedido? Porque esse conhecimento de Jesus nós fazemos a cada dia. É um conhecimento pessoal. É essa amizade pessoal que nós temos com Ele. É assim que nós vamos aumentando a nossa fé. Fortalecendo a nossa esperança. Mas principalmente, vivendo profundamente a nossa caridade. Sejamos evangelizadores. Sejamos evangelizadores. Deixemos que Jesus nos chame para subir a montanha. Mesmo através da dificuldade, Jesus estará conosco. Que nós possamos viver também esse tempo quaresmal. Eu sempre gosto de lembrar os personagens da Via Sacra. Cada um de nós carrega a sua cruz. Cada um de nós sabe o peso da sua cruz. Sabe a dor que vivemos todos os dias. Como a dor que Jesus viveu naquele caminho. Cada um de nós também será chamado a ser o sirineu um do outro. Ajudar o outro a carregar a sua cruz. Ser esse ombro amigo que ajuda nos momentos de dificuldade. Cada um de nós também será chamado a ser a Verônica. Aquela que enxugou o rosto de Jesus. Que nós possamos também enxugar as lágrimas daqueles que sofrem. Enxugar as lágrimas daqueles que passam tantas dificuldades. Muitas vezes que sofrem ao nosso lado. Que tem que ser amparados por cada um de nós. Sejamos também as mulheres de Jerusalém. Aquelas que Jesus consolou. Que nós possamos também consolar um ao outro. Mas principalmente que nós possamos viver sempre a dor um do outro. E assim também acolhendo mais uma ligação do seu Carlos Antônio de Valinho, São Paulo. Bom dia, seu Carlos. Bom dia. Tudo bem com o senhor? Tudo bem, senhor. E qual o seu pedido de oração? O meu pedido de oração, pai, é que eu saore pela reconciliação minha e da minha esposa. Sim, vamos rezar pela reconciliação. Seu Carlos, eu sempre digo assim às pessoas que vêm confessar comigo. Que muitas vezes nós podemos até dizer palavras que não deveríamos dizer. Palavras um pouquinho ásperas. Mas eu gosto de dizer que a mesma boca que muitas vezes diz essas palavras é a mesma boca que vai pedir perdão, que vai se reconciliar. Que vocês possam ter um diálogo e se reconciliar no vosso relacionamento e no vosso matrimônio. O senhor tem mais algum pedido para fazer para nós? Que abre a porta de um emprego para mim também. Mas o mais importante para mim seria a reconciliação mesmo. Então, que esse período quaresmal, que é um período de reconciliação que nós fazemos também com Deus, como nós rezamos no Pai Nosso, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, que vocês encontrem a reconciliação e o perdão. Que Deus te abençoe e que vamos estar rezando pela sua intenção e pela sua família. Um grande abraço. E continuando também a nossa reflexão, a importância nesse período quaresmal de nós fazermos uma verdadeira reconciliação. Que nós possamos reconciliar-se com Deus através do sacramento da penitência. Procure o padre da sua paróquia. Procure o sacramento da penitência. Se reconcilie com Deus. Faça bem esse período quaresmal para viver bem a Páscoa e ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos escolher no período pascal aquilo que nós vivermos nesse período quaresmal. Mas é mais importante ainda que nós possamos nos reconciliar um com o outro. Que o esposo se reconcilie com a esposa, a esposa com o esposo. Reconciliar-se com os filhos, com os amigos, com os vizinhos. Não podemos viver uma vida onde nós não conseguimos dar o perdão. Que nós possamos também nos reconciliar com o mundo em que vivemos. É o mundo que precisa do amor de Deus. É o mundo que precisa conhecer Jesus através da evangelização. Mas é o mundo que precisa fazer uma verdadeira conversão. Como o Papa Francisco dizia algum tempo atrás. Deus nunca se cansou de nos perdoar. Somos nós que muitas vezes esquecemos de ir até Ele e pedir perdão. O perdão é fundamental para a transfiguração do nosso coração. Que nós possamos, através do perdão, fazer uma verdadeira transfiguração da nossa vida. E essa reconciliação, ela acontece dia após dia. Que nós possamos sempre nos unir na oração um pelo outro. E que nós possamos rezar sempre também por aqueles que sofrem, por aqueles que são aflitos, por aqueles que precisam das nossas orações. Que a nossa oração seja essa oração individual que cada um de nós tem com Deus. Mas também não deixe de ser uma oração comunitária, onde cada um de nós reza um pelo outro. E que também nós possamos continuar fazendo essa transfiguração durante toda a nossa vida. Conversão quer dizer mudar de direção. E que nós, nesse período quaresmal, peguemos a direção do Calvário. Acompanhemos Jesus nesta caminhada. Como Ele passou os 40 dias no deserto, nós também nessa quaresma somos chamados a atravessar esse deserto. O deserto, o deserto que é o lugar da escassez, o deserto que é o lugar árido. Mas o deserto é o lugar do silêncio. E no silêncio do nosso coração, quando nós conseguimos calar a nossa interioridade, Deus revela a cada um de nós o seu plano de amor. Mas precisamos atravessar esse deserto. Precisamos fazer um bom caminho quaresmal para, juntamente com Cristo, vivermos a glória da ressurreição. Não tenhamos medo de subir essa montanha como subiu Pedro, Tiago e João. Não tenhamos medo de estar com Jesus. Não tenhamos medo de descer essa montanha e continuar a missão que Ele confiou a cada um de nós. Façamos essa verdadeira transfiguração. Não do nosso exterior. Transfiguremos o nosso coração. E que o nosso coração seja sempre um coração similar ao coração de Jesus. E vamos agora pedir a bênção sobre a água, que essa água contenha o poder de santificar. Relembrando assim o nosso batismo e também o batismo de Jesus na cruz. Aquele batismo onde do seu peito aberto escorreu sangue e água. Peçamos a bênção de Deus sobre esta água. Lembrando o nosso batismo, mas principalmente lembrando o poder que a água tem de santificar. Apresente também na sua casa a sua água e que essa água que você está apresentando, ela contenha esse poder de santificação. Com essa água vamos aspedir a nossa casa, vamos bebê-la. Mas principalmente peçamos que Jesus nos santifique como nos santificou no dia do nosso batismo. Que nós possamos ser sempre santificados através do sacramento da penitência. Através da Eucaristia que celebramos. Mas principalmente que nós possamos encontrar esse caminho de santificação e de salvação através da palavra de Deus que nós vivemos. E a palavra de Deus que nós meditamos. Com a bênção de Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Diga sobre essa água e permaneça para sempre. Amém. E chegamos ao final do nosso programa. Agradeço a todos aqueles que nos acompanharam, aqueles que ligaram, aqueles que rezaram conosco. Que o vosso dia seja um dia abençoado e que nós possamos juntos continuar essa transfiguração do nosso coração, transfigurando também a nossa vida. E invoco sobre todos a bênção de Deus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. A bênção de Deus, rico em misericórdia. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Diga sobre vós e permaneça para sempre. E um bom e santo dia a todos. E continuamos com a programação da Rede Evangelizar. E um grande abraço a todos. 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 E uma licença de Deus. E um senses com os irmãos.